Conversando com Luciana Borges, a professora do curso Master em Vendas, ela que é uma super master em vendas. É isso, Luciana? Luciana, vamos começar por isso. Ah, que legal! A gente ama livro, a gente adora fazer livro, mas livro tem que vender, não é não? Exatamente. Bom, eu não sou tão master, 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 mas a gente dá umas arranhadas por aí, né? Bom, vender livros é uma tarefa bem difícil mas a gente vai se adaptando às mudanças que o mundo vem passando. Então, acho que o intuito desse curso é conversar bastante sobre as oportunidades que a gente tem aí nesses últimos anos. Mudaram muito o perfil de comprador de livro, perfil de programas de livro. Tem muitas formas de vender livro, tem muitas maneiras de se chegar ao público-alvo correto. Então, existem algumas técnicas que a gente aperfeiçoa e hoje o mercado está muito melhor preparado como você consegue analisar coisas que a gente não conseguia antigamente. Então, antigamente a gente tinha, era muito instintivo, era muito menos, você tinha muito menos acesso ao contato com o leitor, aos números que a gente tinha de público-alvo. Então, eu acho que a internet e as ferramentas que o mercado foi contratando, desenvolvendo, permite com que a gente hoje faça um trabalho de vendas mais analítico, mais profissional. Então, acho que é um pouco por aí. A gente tem hoje bastante ferramenta, a gente tem técnica e a gente tem que entender como é que você alia uma coisa e a outra e junta tudo na essência para vender. Então, acho que é um pouco por aí. Eu acho que a gente vai ter muita coisa bacana para conversar nesses dias que vocês estiverem comigo. Então, a gente vai falar sobre livrarias, a gente vai falar sobre o canal de venda para governo, que é bem interessante. A gente vai poder explorar como se faz, quais são as estratégias, como é vender para esse canal tão diferente. A gente vai ter um módulo falando sobre canais de porta a porta, onde a gente vende esses livros. São os canais alternativos. Então, onde... Tipo Globo Repórter, quem são, onde estão? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho de audiolivro, de e-book, de venda distribuidor, de divulgação escolar. Então, eu acho que tem bastante coisa aí bacana, interessante para todo mundo que trabalha com todas as áreas. Então, para quem trabalha no editorial, para quem trabalha em vendas, em marketing, para conhecer um pouco a cadeia no geral de como é uma área comercial de uma editora. Eu acho que pode ser bastante interessante essas nossas conversas. Então, vem para cá. Você tem uma experiência vasta na comercialização e no marketing de uma das maiores, se não a maior editora do país, o grupo Companhia das Letras. Você viveu momentos muito diferentes dessa ação que é buscar mãos para os livros que a casa produz? Sim, não tenho dúvida. A gente brinca no mercado editorial que todo dia que a gente chega para trabalhar é como se fosse um emprego novo. Porque todo dia a gente trabalha com leitores diferentes, oportunidades diferentes. Então, como eu falei das mudanças, o mercado editorial mudou muito. Então, eu estou no mercado há 28 anos, eu já vi muitas transformações dos canais de venda, muitas transformações da forma como o governo compra livros, como as pessoas compram livros. O público jovem, essa tomada aí, essa sede do público jovem pela leitura foi uma coisa que veio ganhando corpo nos últimos anos e a gente nunca vendeu tanto livro para jovem como a gente vende hoje. Os canais são totalmente diferentes. A maneira como a gente fala com essas pessoas é totalmente diferente. Então, mesmo estando em um grande grupo editorial, eu acho que é um desafio de todas as pessoas que trabalham com livros, sendo em grandes editoras, em médias, pequenas, nos entrantes, nas pessoas que estão começando agora a trabalhar com livros, vão encontrar um mercado mais profissional e é isso que a gente vai fazer aqui, vai tentar preparar essas pessoas para um mercado muito diferente do que foi há dois anos atrás. Acho que a pandemia fez com que a gente precisasse se movimentar, muitas articulações que não eram feitas foram propositalmente estimuladas pela pandemia. Então, a gente está vivendo um novo mundo e esse novo mundo, ainda bem que é um mundo que está tendo um olhar para o livro muito maior. A gente viu aí nesse movimento agora da Bienal Internacional do Livro de São Paulo milhares de pessoas circulando nos corredores, ávidas por comprar, por ler, ficando felizes quando estava saindo com o livro na mão. Então, a gente tem visto aí os movimentos das feiras regionais voltando. Então, é uma retomada realmente para o nosso mercado muito importante, muito significativa. Então, eu acho que quem trabalha com livro está precisando se profissionalizar, se estruturar, porque o profissional de hoje precisa estar bem preparado. O mercado não está muito fácil para o instinto, não. Tem que ter uma preparaçãozinha para quem quer realmente fazer a coisa direito.